Refúgio pra descanso Pensando tanto que eu tava Saudade daqui, gente do céu Que delícia Gostoso demais E tá tudo limpinho, grama cortadinha Tudo aparadinho Ai gente, bom demais Aproveitar esse tempinho Que a gente tem pra curtir bastante Música E negócios O estado de Goiás É berço de propriedades rurais Milionárias de famosos Que buscam pausa e ao mesmo tempo Investimento Esses artistas deles Obviamente eles buscam uma forma De diversificar os negócios deles E a maior parte deles Vem, tem origens no campo Então são São artistas Que antes mesmo de estourar Na carreira, eles Moravam em Cidades que tinham Como sua principal atividade econômica O agronegócio Então eles sempre tiveram A vida deles Muito ligada a isso Até a música sertaneja Também tem uma ligação ali Você sertaneja Com o agro Então acaba que quando eles Ao adquirir Alguns montantes Com as músicas E com os shows Eles na hora de investir Eles buscam Investir em terras Que a gente sabe Que fazenda É um negócio Que dificilmente Você toma um prejuízo A cada dia Mais e mais investidores Estão optando Pela aquisição De fazendas De armazéns E aqui no nosso escritório Nós temos visto Um novo ciclo De empresários Médicos Advogados E até artistas Buscando Maior segurança Para as operações De investimento O fato É que mesmo em crise O agro Movimenta Um ecossistema Milionário Que começa desde O primeiro contato Lá quando um corretor Oferece uma fazenda Passa pelo advogado Que cuida dos contratos E vai avançando Até chegar ao ponto De produção São propriedades No meio do campo Mas nada modestas Fazendas luxuosas Com direito A pista de pouso Essa é a fazenda Talismã Do cantor Leonardo A propriedade Que fica em Jussara É avaliada Em mais de 60 milhões De reais E a principal atividade É a pecuária bovina São mais de 5 mil Cabeças de gado Para recria Engorda E venda em leilões A digital influencer Virgínia Fonseca Casada com um dos filhos De Leonardo O também cantor Zé Felipe Vive pelas bandas De lá Eu estou aqui Na fazenda Talismã Como vocês podem observar Pelo fundo E eu vou fazer um tour Que é um vídeo Muito pedido E eu vou fazer um tour Pela fazenda Talismã Eu sei que muitas pessoas Têm vontade de ver Como é Conhecer e tal Estou aqui na ponta Da fazenda Mostra para vocês Daquela porteira para lá É só estrada de chão Até a porteira principal Vai lá e vira Inclusive escolheu o local Para fazer fotos Do oitavo mês de gestação Ela está grávida Do terceiro filho O cantor Zé Zé de Camargo Também tem propriedade em Goiás E leva o nome De um dos maiores sucessos Do cantor É o amor A fazenda de 1.500 hectares É avaliada em 65 milhões de reais E fica em Aragua Paz Aqui ó A gente veio aqui Ver os cavalos Aqui na Bahia Ela fala que está calor O que? Ela fala que está calor Eu estou falando que está calor Porque está calor Zé Zé tem uma verdadeira fábrica de touros Em sua propriedade Onde faz cruzamento de raças Essa atividade Chega a render para o sertanejo Cerca de 6 milhões de reais Em leilões E é esse inclusive Um dos objetivos desses famosos Ao investirem nessa área Nesse meio de ramo de elite Os animais normalmente vão para pistas de julgamento No Brasil todo Nós temos as principais em Uberaba Mas temos outras muito importantes No entorno do Brasil todo Esses animais a partir do momento Que eles vão para as pistas de julgamento E ganham prêmios Eles meio que são considerados Vamos dizer assim Os que estão realmente à frente No melhoramento genético E aí ao ganhar esses prêmios Eles valorizam a produção deles Ou seja Os touros valorizam o seu sêmen E as fêmeas valorizam os embriões Ou os filhos que eles vão vender Chitãozinho da dupla com o Chororó É outro apaixonado pela vida no campo Não é bonitinho demais? Abriu a porteira ali Eles vão passar Oi Onde passa um boi Passa uma boiada Passa um vai todo mundo atrás Olha lá Bora, bora A propriedade do cantor em Goiás Tem o nome de galopeira E fica em Mozarlândia São mais de 10 mil cabeças de gado Além de plantações de grãos A fazenda tem 430 alqueires E é uma das maiores da região Marrone também é outro nome do agronegócio A fazenda Favo de Mel Em Jussara Conta com 35 mil hectares E a criação de 20 mil cabeças de gado E um lago gigante para pesca Além dos negócios Claro O lugar também vira palco Como a primeira noite Juntos o amor Aconteceu Sentir você Amei você Além de investirem em propriedades enormes E em animais de elite Cantores sertanejos usam a fama Para aumentar ainda mais o retorno financeiro É que muitos investidores Fazem sociedade com esses artistas Apenas para terem o nome vinculado ao desses famosos Às vezes quando você vai disputar um animal desses famosos Num leilão Você vai ter ali alguns que vão estar lançando pelo animal E vão ter outros que vão estar lançando para ser sócios Ou para comprar E para estreitar relacionamento com esses famosos E aí a disputa sempre vai até mais em cima do que o normal Então Eles conseguem sim Não alcançar E uma valorização maximizada Devido a eles serem famosos Mas o que será que dá mais dinheiro em? A música ou o agronegócio? É meio relativo Porque depende também do que o ator cobra nos seus shows O que ele ganha com as suas músicas E tem uma certa variabilidade de artista para artista Mas eu sei que, por exemplo Dando o exemplo do Henrique Juliano Que são cantores que a gente teve muita proximidade E até hoje ainda tem uma certa amizade Eles já estão conseguindo alcançar ganhos bem substanciais com o agro Eles estão conseguindo fazer alguns eventos lá na fazenda deles anualmente Que o último evento faturou próximo de 60 milhões o evento deles Tem cantores indo além Os investimentos desses músicos nas propriedades rurais de hoje Se transformam em investimento na agricultura, na pecuária e até em loteamentos É isso mesmo O que a gente consegue ver muito É que eles estão transformando aquilo que ganham mensalmente Em um patrimônio que pode gerar grande retorno para eles hoje ou no futuro Independente de qual área dá mais dinheiro O fato é que não faltam milhões na conta desses famosos